Música Num deado acentado Encontrei de mim a flor Ao que eu já moro em mim Fiz-te ganho de amor Foi feitiça, perdição Em meus braços a paixão Foi amor e foi loucura Desde o sol, desde a lua E a vida, a vida e a tua É um branco de ternura No dano eu danço, eu amo Eu nado no rio de alegria Contigo, eu sonho na aventura Emoção do chique do meu corpo Neste branco de paixão No dano eu sento, eu canto Respito, a cor da fantasia E eu choro, eu vivo Contigo no meu beijo O sonho que me enche Neste tango de magia Para! 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 E os anos vão passando Muitas luas, muitos sonhos Lá de lá, livremos E o tempo sempre doem Tantos sonhos que lhe damos Tantos beijos que trocámos Ao som desta melodia Sempre juntos ficaremos E o tempo dançaremos Como no primeiro dia Luta e o danço Eu amo, eu amo O rio de alegria Contigo eu sonho Na beijo, na emoção Do jeito que eu cuido Por este tanto de paixão Luta e o cinto Eu canto, respiro A cor da fantasia Eu choro e eu vivo Contigo no meu peito O som é o que me enche Neste tramo de magia Vai lá! Vai lá! Luta e o danço Eu amo, eu dado O rio de alegria Contigo eu sonho Na beijo, na beijo De emoção Dos outros no teu corpo Neste tramo de paixão Luta e o cinto Eu canto, respiro A cor da fantasia Eu choro e eu vivo Contigo no meu peito O sonho que me enche Neste tramo de magia Agora está o paninho Olá! Muito obrigado Obrigado pelas vossas palmas Sim senhor!